E olha, o Atalá Esporte vai mostrar agora mais um grande exemplo de inclusão social. Dessa vez no Karatê com atletas para lados especiais. No tatame, eles são gigantes. Atletas e para-atletas convivem juntos na aula de Karatê. Este é um diferencial da escola do professor Denis, que há quase dois anos percebeu a necessidade de aulas inclusivas. Do trabalho que eu desenvolvo há algum tempo nas escolas, e vendo a necessidade dos alunos com deficiência de estar inserido, porque a gente fala muito de inclusão, mas a gente não trabalha essa verdadeira inclusão. Inclusão é quando eu coloco todos dentro do mesmo espaço, um respeitando o outro. E partindo desse princípio, eu resolvi colocar aqui na academia, já tinha o Karatê e colocar o para-Karatê. Elielton foi o primeiro aluno da turma. O jovem cadeirante de 27 anos, aos poucos, se enturmou com a garotada. Hoje, o Faixa Vermelha é campeão brasileiro de para-Karatê. Há um ano e dois meses atrás, eu fui convidado pelo sensei, né? E a conhecer o Karatê, né? Que até então, eu não tinha nenhuma noção, né? De uma prática de artes marciais para uma pessoa cadeirante. E eu vi que é um esporte muito incluso, né? Ele sempre está me incentivando e me resgatando. Toda vez que eu falto, ele está sempre comigo, né? Sempre me reabilitando, né? Apesar de sair campeões desta escola, o principal objetivo é preparar os alunos para a vida. Por isso, cada um deles tem experiências únicas quando trabalham em conjunto. Dentro desse trabalho aqui, todos somos iguais. Iniciamos com dois atletas, que aqui estão os dois também. E hoje, a gente, com o apoio da Federação das APAES e das APAES do nosso estado, nós temos, em média, 75 pessoas desenvolvendo o para-Karatê do nosso estado. Douglas chegou à escola através da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. O esporte, além de trazer alegria para o menino, melhora seu desenvolvimento cerebral. Esta é a atividade que ele mais gosta. Ele fica todo feliz na vida, né? Mesmo porque era o sonho dele, ele sempre ficava me perturbando para me colocar ele, que ele não podia pagar, até que Deus colocou o Denis e ele quis. E eu apoio, né? Porque se ele está feliz, eu estou também, né? Cailane não estranha o aprendizado com os para-atletas. Pelo contrário, ajuda e até aprende com os colegas. É o mesmo trabalho, apenas porque eles estão na dificuldade dele, mas é o mesmo treinamento. Aqui é uma família, um ajuda o outro. Massa demais! Massa demais!